A tão sonhada creche do bairro Cidade Alto, em Rolim de Moura, será entregue nos próximos dias. A informação está sendo confirmada pelo prefeito Luiz Ademir Choque. Além da fase final da construção do muro e da subestação elétrica, a creche também está ganhando mobílias novas para a comunidade. Então está chegando aqui bebedouros, está chegando berços, cadeiras, mesas, toda a infraestrutura que precisamos para funcionar a creche. Locais para colocarmos as crianças, equipamentos de primeiríssima qualidade, geladeiras, freezers, enfim. Todo equipamento já está chegando. Então mais 15, 20 dias com a creche pronta, vamos começar de montar a estrutura lá. Vamos levar esse equipamento para lá e daí vamos fazer questão de mostrar através de vocês aqui da nossa imprensa local como é que está ficando. Padrão classe A, muito boa estrutura. E daí equipamentos bons, com certeza os filhos do nosso cidadão aqui, que vão ser atendidos nessa unidade escolar, vão estar muito bem atendidos. Fico satisfeito com isso, porque é um desafio pegar uma obra parada aí há muitos anos, quatro, cinco, seis anos parada, tirar esse projeto, refazer ele e terminar a obra e equipar e colocar à disposição da população. Isso é um desafio grande. Então estou feliz, acho que vamos fechar o ano com chave de ouro aí. E você, cidadão, vai ter o seu filho muito bem atendido naquela unidade escolar. Para o início do ano, nós vamos terminar a creche do bairro Centenário, que já vai estar chegando os equipamentos para ela também. Vamos trocar praticamente todas as carteiras escolares das unidades do município, as carteiras velhas, antigas, as cadeiras de madeira desconfortáveis para as crianças, tudo por cadeiras anatômicas, modernas, bonitas para as nossas crianças. E daí temos a reforma, a ampliação da José Veríssimo, que tem cinco, seis salas de madeira, vão ser feitas salas de alvenaria. Daí temos a Pequeno Príncipe, lá em Nova Estrela, que também tem salas de madeira, vão substituir por salas de alvenaria. Vamos, enfim, reformar e arrumar todas as unidades de educação do nosso município.